Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um vlog, né? É um vlog meio de uma história, né? Faz muito tempo que eu não conto uma historinha aqui pra vocês, né? Bom, pra começar eu tava com essa touca porque eu não sei, não faço ideia Eu tava afim de ouvir essa touca aqui porque eu ganhei de uma inscrita E eu resolvi gravar com ela porque eu fico estiloso, né? A do Lombi, mó bonitinha, né? Bom, vamos lá então pra nossa história, né? Bom, eu tava vendo na internet alguns assuntos, tipo assim, como... De vídeos de youtubers, tipo assim Ah, tipo, se declarando e tudo mais, resolvi do Pock, do Wii Achei muito engraçado e resolvi trocar uma ideia sobre isso, né? Bom, como que foi a história, galera? Bom, foi o seguinte Eu estava acho que na sétima série, mais ou menos, sabe? Mais ou menos na idade de vocês, eu acho, uns 13, 14 anos E meu, eu gostava dessa mídia desde, tipo assim, da minha quarta série, velho Assim, eu tinha uns 10 anos, eu já gostava dessa guria E meu, todos os anos, eu sempre fui muito amigo dela Eu nunca cheguei ali e falei, ô, eu curto você, mano É nóis, tamo junto Tá ligado? Não, não Eu sempre fui, tipo, aquele amigo ficou quieto e tal Mas sabe o que era o problema? Todo mundo do colégio já gostava dessa guria Todo mundo do colégio gostava dessa guria Todo mundo Se perguntar pro porteiro, pro jardineiro Ô, sabe aquela guria? Ah, eu gosto dela, tá ligado? Todo mundo, todo mundo Todo mundo Tirou a cantina, ô, sabe aquela guria? Ah, pode crer, eu gosto dela Todo mundo, velho Era impossível, era impossível, tá ligado? Bom, aí o que aconteceu, galerinha? Ela foi passando o tempo, passando o tempo Eu fui aproximando dela, eu era muito amigo dela Eu era muito amigo dela já E aconteceu Fui um dia que eu falei assim Não, agora eu vou me declarar Agora eu vou falar que eu gosto de você, tá ligado? Aí eu falei assim, eu preciso falar um negócio com você Ela, eu também Mano, passou na minha cabeça o tanto de coisa Um tanto de coisa que eu, mano Fudeu Aí foi o seguinte Falei, não, fala você primeiro Não, fala você primeiro Não, fala você primeiro Falei, você primeiro Ficou nesse negócio Aí eu falei, então daí eu falo então Ela fala, então Eu, sabe aquele jeito tipo Moleque, eu Eu gosto de você Ah, eu também, meu amigo Falei, não Não é como amigo Ela, ficou assim Aí ela, eu tenho uma coisa pra te falar Eu, ah, meu Deus do céu Ela não gosta de mim Meu Deus do céu Assim, ah Eu entendo Porém, eu estou me mudando Semana que vem Mano, o meu mundo desabou Sabe, tipo assim Ó, meu mundo Era esse armário com essa porta Meu mundo depois ficou esse armário Sem essa porta Mano, foi um negócio bizarro, cara Foi um negócio bizarro E eu fiquei, tipo Putsu E tá ligado Eu não conseguia mais Assim, ó Além de se mudar Eu fiquei, tipo Gelado Então, qualquer moral da história Galera, nunca demora Pra vocês falarem pra mim Que vocês gostam Tipo assim Não foi pra vocês chegarem e falarem Ah, eu amo você Não, mas tipo assim Não seria tipo O vídeo eu te espere Mano, eu esperei anos Eu sei que a gente já esperou anos Pra se declarar pra menina Tá ligado? Então é bem complicado Galera Bom, resumindo a história Bater a porta Ela se mudou Nunca mais conversei com ela E já era Tá ligado Então Posso ter perdido A mãe dos meus filhos Que besta, né Bater Bom É isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, sabe Deixa aqui o like Por favor, aqui embaixo Que é muito importante Comenta aí embaixo Se tem alguma história Tipo assim Que você ficou com medo De se declarar e tudo mais Que não é mais história Do era Comenta aí embaixo Que é nóis Beleza? E é isso aí Bom Houve com algum vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixa aqui o like Por aí embaixo Que é muito importante Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Já tivemos três vídeos em canal hoje Então confiram aí E é nóis Um beijo pra vocês Abraço E